Casamento na roça 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 Pai, foi o Beto, só porque ele veio beijando a Chiquinha, agora quer que eu caso com ela, pai. Não é isso? É isso mesmo. Ele quer te pegar? Ele quer. Eu não posso fazer isso. É mesmo. Eu não posso pegar a casa. Não pode, tá vendo? Mas eu posso. Vita, prepara a roupa do outro. Você vai pegar a roupa do outro. Eu não vou pegar a casa. O casamento foi marcado. Estava tudo arranjado. A noite chegou com ele e saiu com a porta do outro. O microfone chegou lá. E cadê o seu nome, Chiquinha? Ele tá bem, Padre. Silêncio, vamos começar esse casório. Mas o tema aqui não é um livro por quê? O novo tá fugindo! Será que agora nós pode começar? Pode, pode, pode. Pode, pode. Mas eu tenho aqui reunido pra casar esses dois. Pra... Vinho... O novo tá fugindo! Carma, Carma, Carma. Vai em casa! Até no meu pai! Podemos começar? Não, pode. Vamos casar a Chiquinha aqui pra mim? Chiquinha, você aceita pra mim como seu... Pô? Aceito! E você, Braminha, aceita a Chiquinha como sua esposa? Não importa a resposta até quando. Bora! E você, Braminha, aceita a Chiquinha como sua esposa? Viva vocês! Agora o noivo pode ser da noiva. Eita coisa boa! Quero pro novo! E agora vamos começar a beber, comer, a festa inteira. Vamos lá! Solução! E a festa vai começar! E a festa vai começar! Até a próxima! E o foguete vai fazer mais! Vamos a ver! E a festa vai fazer tanta distância de mim! E a festa vai fazer mais! E a festa vai fazer mais! E a festa vai começar! E a festa vai começar! O Cavaleiro do Figueiro do Cavaleiro. Agora é a peita-tamba, o Figueiro do Cavaleiro. Vamos nos preparar para o nosso barranquês. Bora, vem, Balenciado! Vamos, Coisa Azulica, faz uma vez! Vem, Balenciado! Podemos voltar ao nosso lugar. Eu sou o parceiro de minha cara e da muito trabalho. Vem, Balenciado! Vem, Balenciado! Vem, Balenciado! Vem, Balenciado! Viva! Viva São Paulo! Viva! Viva São Paulo! Viva! Viva São Paulo! 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 A direita! A direita! A direita! A direita! Amas ao centro! Dama para a direita, cabaneiro para a esquerda! A direita e o cabaneiro para a direita é a dama para a esquerda! A dama para os marandos e os cabaneiros vão fazendo a entrega de Paraná! Obrigado! A direita! A direita! A direita! A direita! A direita! Agora, cabaneiros ao centro e a dama para fora! Cabaneiros para a esquerda, vamos para a direita! A direita! A direita! Parabéns, 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 Parabéns! 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 Viva! Olha as cobras! Viva! 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 Olha a chuva! Já passou! Viva! 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 A chuva queissaia viva! Viva! Esses irmãos! Foi! Viva! 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 Mano! Agora é hora de win! Paiva! Bolão! Vamos a fazer! Bolão! Bolão! Com o colô! Aplausos 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 Obrigado. 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 Viva o senhor Sinten! Viva! Obrigado demais. Obrigado. 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 Obrigado.